Sabe de uma coisa? Jesus nunca deixou que a popularidade subisse a sua cabeça. Ele não permitiu que a oposição o tirasse fora dos trilhos. Em todo o seu ministério, Jesus manteve os seus olhos fixos no propósito que Deus lhe deu. Então, no início do seu ministério, ele era intensamente popular. As multidões se aglomeravam ao seu redor para ouvi-lo, porque Jesus curava, Jesus ensinava e Jesus pregava. E quando essas pessoas eram curadas da sua enfermidade, elas saíam alegres. Podemos imaginar o entusiasmo dos discípulos, falando assim, nossa, eles amam este rapaz. Ele os tem onde deseja que estejam. Isso está indo bem melhor do que nós imaginávamos. Mas, de repente, em uma decisão surpreendente, Jesus fala, pegue suas coisas, rapazes, vamos embora daqui. Nada e nem mesmo os maiores sucessos e popularidade poderiam impedir Jesus de fazer o que ele veio fazer, dar as boas novas em todos os lugares. Lá em São Marcos, no capítulo 1, 37 ao 38, diz que ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando, Senhor. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Tanto o fracasso, quanto o sucesso, podem nos levar a uma exaustidão muito grande. O fracasso nos enche de medo e vergonha. E nos dedicamos tanto para evitar o fracasso a todo custo, mas o sucesso pode ser intoxicante também. A adrenalina nos leva a fazer mais, a ser mais, a agradar mais as pessoas. Mas, rapidamente, nosso tanque emocional começa a se esgotar. A única maneira de podermos queimar intensamente, sem apagar, é fixarmos nossos corações no propósito de Deus e permanecermos firmes em meio aos altos do sucesso e popularidade, e aos baixos do fracasso e do desespero. E essa é uma decisão que nós temos que tomar antes desses altos e baixos acontecerem. Mas, de um modo mais realista, é uma correção de percurso que fazemos quando saímos dos trilhos uma ou duas vezes. Nos dois casos, concentre-se no propósito de Deus e diga não para tudo o que ficar no meio do caminho. Como o medo do fracasso ou a intoxicação do sucesso tira os nossos olhos do propósito de Deus na nossa vida, você precisa fazer uma correção no meio do percurso, no ponto em que se encontra agora. Em minha mente, não há dúvida de que aqueles que usam seus talentos para servir ao Senhor, verdadeiramente entrarão na alegria do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.